Fala galera aqui Ken, falofagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e guia-lizar hoje com algumas novidades. Começando aqui falando do refrigerante que finalmente depois dessa última atualização ele sofreu um update dentro dos arquivos do jogo. Pra quem já se esqueceu, esse refrigerante foi encontrado nos arquivos há muitos meses atrás, tá? E ele ficou lá tipo meio que parado sem sofrer alteração durante muito tempo. E nessa última atualização ele sofreu um update, teve uma atualização aí nesse arquivo. E como vocês podem ver o modelo 3D desse refrigerante, mostra o refrizinho normal e por enquanto não tem estatísticas desse suposto item, o que ele vai fazer, qual será o estilo do item no jogo. Mas temos o modelo 3D dele que já meio que indica que a Epic Games pelo menos está trabalhando nesse item. E olhem só manos, no refrigerante mostra o hamburgão, é o hamburgão do Bosque Gorduroso. E eu não sei se vocês sabem o que está rolando, mas está tendo aquela guerra de comida entre o hambúrguer e o tomate. Até lançou um módulo por tempo limitado nessa última atualização, guerra de comida entre os dois. E pra quem não sabe também, no Twitter lá do Fortnite, eles publicaram o seguinte. Para os jogadores comentarem em alguma rede social, hashtag Team Burger ou hashtag Team Pizza, né? Que é o hambúrguer versus o tomate. E eu estou achando muito, muito mesmo que o time que tiver mais votos, mais apoio na comunidade, vai ter aí alguma homenagem no mapa. Ou o hambúrguer ou o tomate, tá? E manos, o time do hambúrguer está disparado na frente do time do tomate. Eu pelo menos percebi nos meus vídeos que está mais ou menos 70% hambúrguer e 30% tomate, tá ligado? Está meio que uma supremacia bem maior do hambúrguão aí. Então, né, quando acabar essa guerra de comida, né, esse modo por tempo limitado, é provável que tenha alguma coisa relacionada com o hambúrguer no mapa, beleza? E manos, olhem só, também dentro dos arquivos do jogo foi encontrada uma pasta que se chama hambúrguer. E essa pasta está dentro de outra pasta que se chama eventos. Então será que teremos algum evento envolvendo o final dessa treta, né, dessa guerra de comida? Eu não sei, mas eu achei estranho que nos arquivos tem somente a pasta do hambúrguer e não tem a pasta do tomate. Tá ligado? E meio que a Epic Games já está declarando vitória para o time do hambúrguer, eu não sei. Eu acho que isso não indica muita coisa. Mas essa parada do refrigerante que tem o desenho do hambúrguer, eu estou acreditando que vai ter alguma coisa muito em breve envolvendo isso aí. Porque começou meio que naquela treta de food truck, né, do tomate, que foi lá no bosse gorduroso e fechou o restaurante. Eu fiz um vídeo falando dessa treta há um bom tempo atrás e eu particularmente não acreditava que a Epic Games iria levar tanto a sério essa treta entre os dois, tá ligado? E logo depois foi meio que desenvolvendo essa treta e nessa última semana surgiu o modo guerra de comida que eu achei muito criativo. E pelo jeito, né, essa treta entre os dois pode sim fazer parte da história do jogo. E muitos de vocês falaram no vídeo que eu fiz ontem que o frango, né, que foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, a skin secreta do frango, ele vai entrar nessa treta do tomate e do hambúrguer, tipo, eles vão se unir e fazer, sei lá, uma loja de frango ou algo assim, tá ligado? Porque as penas do frango foram encontradas já no mapa, né, meio que, eu achei estranho, tipo, somente um easter egg da skin ser encontrado no mapa. Tipo, as penas da skin foram colocadas no mapa somente pra indicar que ela será lançada. Realmente é um pouco estranho, ela tem que fazer com uma parte da história do jogo. E muitos de vocês apostaram que o frango vai entrar nessa treta entre os dois, né. É possível também, mas é claro que são apenas teorias. E quem tá torcendo pro time pizza, né, time do tomate, mano, tem que agir rapidamente, tá ligado? Porque o time burger está dominando em massivo aí a comunidade, tenho certeza. Tipo, eu não sei os votos, né, no geral, quanto que tá, mas pelo menos do que eu vejo nos meus comentários e algumas enquetes também no Twitter de alguns leakers, o time do hambúrguer está, tipo, sempre entre 65% e 75% dos votos, tá ligado? Então, quem torce pro time do tomate, vá agora em peso aí no Twitter, ali, né, nas redes sociais e coloque a hashtag team pizza aí pra dar uma equilibrada nessa guerra, né, eu quero ver o que vai acontecer no final dessa treta toda. Deixe aí sua teoria nos comentários. E bom, mano, além disso, também foi encontrado nos arquivos, junto, né, com a skin secreta lá do Ain, né, que é a Elmira em português, que é a skin secreta dessa temporada 6, foi encontrado nos arquivos a sua picareta, tá? Ela também está dentro dos arquivos e também a versão verde, né, do robôzão. Porém, não é somente a calça, né, verde que muda do robô. Você pode ver que no ombro dele muda também, né, no braço ali, o símbolo que ele tem. No robô normal tem um símbolo que é exatamente igual aquele símbolo do paraquedas que caiu lá em fábrica de descargas. Porém, esse outro robô que foi encontrado nos arquivos do jogo tem um símbolo de advertência, né, pelo que parece, de emergência, algo assim. Então, com certeza, no futuro, esses robôs aí terão alguma participação na linha histórica do jogo. E, manos, a picareta também está gerando alta discussão aí na comunidade, né, muita gente veio me pedir se ela vai aparecer na loja, os pessoal que desbloqueia a skin do Mira ganha ela automaticamente. E não, manos, quando você desbloqueia a skin do Mira, que é o robôzão, né, dessa temporada, você ganha somente a skin, que é o robôzão, e a mochila, tá? Você não ganha a picareta. A picareta ainda se encontra nos arquivos do jogo. Porém, não se sabe ainda como que você vai conseguir esse item, tá? Muitos leakers estão falando que ela irá aparecer na loja de itens no jogo. Mas eu também tô achando um pouco estranho aí, porque a skin do Mira é uma skin pro pessoal que consegue concluir 7 desafios semanais e comprar a picareta na loja estaria um pouco mais separado do que isso, né? Mas não sei se vocês repararam também, há poucos dias, né, mudou a semana 10, né, dessa temporada. Ela possui duas partes, e nós só vamos descobrir a segunda parte quando chegar na semana 10, tá? Então muita gente aposta que você vai desbloquear a picareta nessa segunda parte, né, de desafios aí da semana 10. Mas eu não garanto nada se essa picareta vai aparecer nessa parte 2 da semana 10 ou vai aparecer na loja, tá? Então fiquem ligados porque tudo pode acontecer. Até mesmo essa skin da variante verde, né, que foi encontrada, ninguém sabe como você vai desbloquear ela até o momento. Mas se a picareta realmente aparecer na loja de itens, né, pra você comprar pro V-Bucks, eu vou achar um pouco de sacanagem, porque tem muita gente que não gasta V-Bucks em skins, compra apenas o passe de batalha. E esse pessoal ganhou a skin, né, do robôzão, ganhou a mochila e acho legal também ganhar a picareta, né, para fazer o conjunto completo. Portanto, fique ligado na semana 10 que eu tenho certeza que ela promete muita coisa, mano. Eu tô crendo muito que a skin do robô, né, vai fazer uma coisa bem bacana no mapa, já começou a ter os portais lá, né, no bosque lamorioso. Alguma coisa nova vai acontecer muito em breve, eu tô com esse pressentimento bom. Eu quero saber a opinião de vocês também. E bom, galera, a última novidade de hoje é uma parada muito, muito boa pro pessoal que teve a sua conta banida injustamente. E quando eu falo injustamente, é realmente aquele cara, aquele player que não fez absolutamente nada. Só foi logar no seu jogo no dia normal e a conta simplesmente foi banida. Talvez por algum erro da Epic Games eles tenham banido justamente, tipo, erraram talvez a conta, né, pode ter sido algum problema sim. Eu vejo muitos vídeos meus que o pessoal comenta que a conta foi banida injustamente. Mas eu sei que tem muita gente que faz coisa errada em apenas, tipo, um dia, tá ligado? Fez, sei lá, baixou um hackzinho lá. Claro que hack no Fortnite não é uma parada muito fácil, né, bem difícil você encontrar hacks, mas infelizmente ainda tem, né. O pessoal acaba usando, a conta é banida e cria outra conta. Mas eu não sei como é que funciona se a Epic Games acaba banindo por IP, eu acredito que sim. Então o pessoal acaba se ferrando depois e pensa que foi banido injustamente. Então, manos, é, injustamente é aquele cara que realmente não fez nada. Se você jogou dupla no solo e tudo mais, manos, você não tem muito o que dizer que foi injusto, tá ligado? Mas pro pessoal que não fez nada, a Epic Games está dando uma recompensa de 2 mil V-Bucks. E além disso, a sua conta será desbanida. É, obviamente, não adianta você ganhar 2 mil V-Bucks se a sua conta continua banida lá, né. Não vai nem ter como usar os V-Bucks. Então o pessoal que teve a conta banida, injustamente, pode logar hoje em dia na sua conta que ela vai estar lá de boas com mais 2 mil V-Bucks. Então eu vou torcer que a Epic Games bane minha conta sem querer pra eu conseguir 2 mil V-Bucks em breve. Não, tô zoando, manos. Eu sei que é bem chato quando a conta é banida porque rola todo um processo, né. É bem fácil, assim, né, a conta ser desbanida de uma hora pra outra. E eu achei bem legal essa atitude da Epic Games de estar recompensando aí, né, os usuários que tiveram a conta banida injustamente por conta de erro da própria Epic Games, tá ligado? Eles reconheceram o próprio erro recompensando aí esses players afetados injustamente. Então se você conhece alguém que teve a conta banida injustamente, ou até você mesmo, pode tentar logar hoje que ela pode estar lá funcionando de boas com mais 2 mil V-Bucks. E se por acaso a sua conta não foi desbanida, e como eu disse, ela foi banida injustamente, pode entrar em contato com a Epic Games que eu tenho certeza que eles darão um jeito muito mais fácil do que antigamente, beleza? Eles estão mais, digamos que, rígidos aí nessa questão de banimento injusto. E sobre a torreta montada, que foi o novo item, né, lançado nessa última semana, como todo item sofre alguns problemas no começo, né, o pessoal acabou dando um feedback para ajustar melhor esse item. E recentemente ele sofreu algumas alterações. Olhem só o que eles escreveram no Twitter. Olha, nós estamos lançando uma correção para as torretas montadas no Battle Royale. A vida do chão da torreta foi reduzida de 5 mil para mil, uma mudança absurda, né, de 5 vezes menos. E a vida da torreta montada foi reduzida de 800 para 400, né, reduzida pela metade, uma boa diferença também. E além disso, eles também reduziram a quantidade de torretas montadas em todos os modos padrões. Modo solo, modo dupla e também modo esquadrão. Então é sempre legal a galera dar o feedback, né, de um novo item quando ele é recém-lançado no jogo. Para Epic Games fazer os ajustes necessários o mais rápido possível. E essa parada da quantidade de torretas durante a partida, eu notei muito, muito mesmo antes. Eu encontrava mais torretas montadas na partida do que baús, tá ligado? Era uma parada absurda. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, mano. Se você gostou, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E se você quiser me apoiar lá na loja de itens do jogo, tem a opção de apoiar um criador. E digitando o mapc tag BKS Vagabres, você vai estar me ajudando muito. Mas se você não perde nada, você só contribui aqui para o conteúdo do canal. E eu vou te agradecer demais, beleza? Mas então é isso. Comente aí embaixo qual time você está torcendo. Hashtag Team Burger ou Hashtag Team Pizza. Eu quero ver a reação do time do Tomate aí nos comentários. Hashtag Team Pizza aí para dar uma equilibrada nessa guerra de comida. E mande esse vídeo também aí para o seu amigo para ele ficar sabendo dessas novidades, né? Dessa parada do robô também, da variante verde. E também da picareta, né? Do robôzão. Que ainda se encontra nos arquivos do jogo. Mas por enquanto é um mistério, né? Como você vai conseguir esses itens. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui. E aí E aí Vamos lá.